Fala, galerinha, tudo tranquilo? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o nosso planeta. E não tem jeito, né? Embora não seja o foco da geografia, a gente tem que falar um pouquinho sobre as curiosidades que norteiam a origem do universo, a origem do planeta, as transformações. Então a gente precisa entender que a Terra hoje, ela sofreu muitas transformações. Ela não representa a Terra que marcou sua origem 4.5, 4.6, 4.7 milhões de anos atrás. A gente precisa entender isso, né? Então se a gente comparar as características da Terra hoje com seus aspectos do passado, a gente pode perceber que, como revelam vários estudos, percebemos que o nosso planeta possui muitas transformações. Então quando a gente fala, por exemplo, de continentes, oceanos, desde quando eles surgiram, até hoje eles tiveram suas posições alteradas, suas configurações modificadas, não é isso? O relevo, as rochas, a atmosfera, o clima, todos esses elementos sofreram inúmeras mudanças ao longo do processo geológico, tá bom? Isso é extremamente importante. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas falando um pouquinho de curiosidade, vamos citar aqui algumas teorias sobre a origem do universo, sobre a origem do nosso planeta, embora sejam pontos de estudo de outros ramos das ciências, outros ramos do conhecimento, como a física, a astronomia, vamos falar um pouquinho aqui, né? Embora não tenha consenso por parte de todos os cientistas, a grande parte dos cientistas falam sobre a teoria do Big Bang, tá bom? Então o que é isso? Por volta de 14 bilhões de anos atrás, reparem que eu falei bilhões, quando a gente fala sobre evolução geológica, sobre transformações geológicas, sobre a origem e as modificações do nosso planeta, a gente cita há um tempo longo, então a gente fala sobre bilhões de anos, milhões de anos, é diferente quando a gente fala sobre algum acontecimento histórico, certo? Então o ser humano, ele é algo extremamente recente na história do planeta. Tudo bem, é algo extremamente recente, a gente se acha tanto, né? Mas a gente é muito recente. Então, por volta de 14 bilhões de anos atrás, toda a matéria que formou as estrelas e tudo mais que existe teve origem numa grande explosão, que é o que os cientistas chamaram de Big Bang, né? Que marca o momento em que o universo começou a existir. Então a teoria do Big Bang é a teoria que corresponde às explicações mais aceitas hoje pelos ramos científicos. Tudo bem? Praticamente um bilhão de anos após o Big Bang, então a gente está falando em torno de 13 bilhões de anos atrás, nuvens de poeiras cósmicas em gases espalhados pelo universo deram origem à formação das galáxias. Entre elas, a Via Láctea, né? Que segundo os cientistas, se formou há 8 bilhões de anos atrás. O nosso Sol é apenas uma das centenas de bilhões de estrelas que orbitam no centro da Aláxia, da Via Láctea. Então você pode perceber que a Via Láctea tem praticamente o dobro, né? Da história da Terra. Então quando a gente fala da época, né? Da formação da Terra, dos nossos vizinhos, né? Dos nossos planetas vizinhos, a gente precisa entender que eles estavam surgindo em torno do Sol, né? Para formar o nosso sistema que a gente chama de sistema sol-solar. Tudo bem? Naquele momento não havia Terra, oceano, né? Atmosfera por aqui. Então no momento da formação do planeta, em torno de 4.7, 4.5, 4.6 bilhões de anos atrás, a gente pode perceber que o nosso planeta não tinha nada a ver com isso. Tá legal? Aquilo que viria a ser o nosso planeta, ele começou com um amontoado de poeira cósmica, né? Gases e outros corpos do espaço que se agruparam até formar uma massa maior. Tão quente que nenhuma matéria se encontrava no estado sólido. E a água, ela só existia em estado de vapor. Então a gente pode perceber que o planeta sofreu muitas transformações. Tá certo? Beleza? A gente precisa até recorrer, né? Em um determinado momento, a formação da Plangeia. O planeta vai se esfriando. A gente pode perceber que essa grande massa incandescente, ela vai ter contato com a superfície, com o universo, né? Essas trocas de temperatura vai levar a um esfriamento da camada mais externa do planeta, vai permitir o acúmulo de água. São justamente dessas pocinhas que surgem, que a maior parte dos cientistas acreditam que a vida tenha surgido no planeta. Seres anaeróbicos, uma vez que não existia oxigênio aqui no planeta, tudo bem? Então, existem também outras teorias, né? Que acreditam que através de asteroides a vida tenha chegado aqui no planeta. Outras teorias existem. Mas a mais aceita é que a vida aqui no planeta surgiu aqui no planeta. E nessas pequenas pocinhas, né? Que mais tarde vão dar origem a todos os corpos hídricos que nós temos, principalmente os oceanos. Para isso, a gente recorre à teoria de Alfred Wegener. Quem é que nunca ouviu falar sobre a Pangeia, né? O nome dessa massa continental única, que existiu há milhões de anos atrás, e depois foi se fragmentando. Primeiramente, em duas grandes partes, a Laurásia e a Gondwana, né? Então, quando a gente fala sobre a Gondwana, mais ou menos há 230 milhões de anos atrás, essa fratura, né? Mais ao sul, pegando referências que nós estamos falando hoje, a gente está se referindo, né? A porções de terras, né? Continentais, na América do Sul, da África, da Antártida, da Índia, da Austrália. Todas as terras emersas no mundo estavam unidas em um único continente, tudo bem? Beleza? E dessas duas fraturas, da Gondwana e da Laurásia, nós temos aquilo que nós chamamos de continentes. E essas duas estruturas continuaram se fragmentando, né? Continuaram no seu processo de dinâmica e para dar origem ao que nós temos hoje. Tudo bem? Então, as feições que nós conhecemos da Terra nos dias, ela começou a ser definida há milhões de anos atrás. Tá bom? Para a gente entender isso. Beleza? Então, ó, a gente precisa levar isso em consideração, né? A gente fala muito sobre a evolução da Terra, como vocês estão vendo aí na imagem, os dinossauros, né? Então, há muitos anos antes de surgirem os seres humanos, na era dos grandes dinossauros, os continentes apresentavam outras formas, né? Outras caracterizações. Tá certo? A gente pode perceber isso pelo contorno dos continentes, a gente pode perceber isso pelo estudo dos fósseis, né? A gente pode perceber isso por várias teorias. No pós-segunda Guerra Mundial, por exemplo, o estudo do assoalho marinho permitiu que os seres humanos percebessem que existem rochas variadas, né? As rochas mais próximas das áreas de falha, das áreas, né? Limites entre as placas tectônicas eram rochas mais recentes. Se a gente analisar, por exemplo, a dorsal mesoceânica do Atlântico, aquela cadeia montanhosa formada ali no sul, né? Pegando ao sul ali, no Oceano Atlântico, beleza? Formado entre as placas africana e a placa sul-americana, as duas placas chamadas hoje, onde nós temos liberação de material magmático, aí temos a formação dessa cadeia de origem vulcânica pela solidificação do magma. Mas isso a gente vai estudar em outro momento. Então, o que os cientistas perceberam? Que as rochas mais próximas, né? Das superfície, das áreas de limite eram mais recentes, no ponto de vista geológico, né? E aquelas rochas mais próximas das áreas continentais eram mais antigas. Então, essa teoria, ela vem coroar vários aspectos, vários aspectos da teoria da deriva continental de Alfred Wegener. Olha só que interessante, né? Então, no pós-segunda guerra mundial, nos anos 50, nos anos 60, várias confirmações da teoria de Alfred Wegener se deram, obviamente, né? Nem todas. E isso deu margem para a teoria da tectonia de placas, da tectonia continental, onde nós temos uma crosta terrestre que é fragmentada em porções diferentes, em tamanhos, espessuras, composição química, né? Formas que estão em forte dinamismo, ou seja, elas estão em contínua movimentação. Então, contrariando essa falsa estabilidade que nós temos da superfície terrestre, a gente pode perceber que ela está constantemente sendo alterada. E a gente vai estudar depois os agentes modificadores e criadores do relevo. A gente vai falar sobre os agentes criadores, os agentes que agem internamente. Uma vez que essas placas tectônicas estão se aproximando, estão se afastando, estão caminhando lado a lado, estão se atritando, estão gerando muito calor, muita energia, e a gente pode perceber os reflexos na superfície terrestre, né? Então, os grandes agentes internos criadores do relevo, os grandes agentes endógenos, o vulcanismo, os abalos sísmicos, né? O tectonismo, né? Que é esse lento movimentar das placas tectônicas. Eles criam relevo. Ao mesmo tempo, a gente pode perceber que durante milhões de anos, esse relevo está sendo exposto a agentes que vão fustigá-lo, que vão destruí-lo, vão fragmentá-lo, os agentes intempéricos. O que a gente chama de intemperismo químico, que é a ação da água, o físico, que é a dilatação, contração devido à temperatura, a movimentação atmosférica, e o temperismo biológico. Os próprios animais e as plantas estão constantemente alterando o relevo. Então, esses são os grandes modeladores do relevo. Mas, os agentes internos e os agentes externos, a gente vai estudar em outro momento. Vamos nos concentrar aqui sobre a história da Terra. Então, nós já vimos, né? A formação do Universo, a formação das galáxias, a formação do Sol, a formação dos planetas, certo? E a gente vai entender o seguinte, que o planeta Terra é um dos planetas do chamado Sistema Solar. É o quinto maior do Sistema Solar e o terceiro mais próximo do Sol. Então, a Terra é um ponto minúsculo na imensidão do Universo, como a gente pode perceber. A gente se acha tanto, mas a gente é um pontinho bem minúsculo. A gente está fazendo parte do Sistema Solar com outros sete planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão não é mais considerado um planeta para um grupo importante da ciência, para uma parte importante da ciência. Alguns até chamam o Plutão de planeta anão. Outros já dão outras configurações, mas isso aí não importa. Mas é importante perceber que o planeta Terra, a gente pode perceber que o planeta Terra foi o único que conseguiu apresentar condições naturais, segundo esse entendimento, segundo condições de temperatura, condições de presença de água, atmosfera, favorável para o surgimento da vida, segundo a ciência. Então, a gente pode perceber isso. entre os identificados pelo ser humano que permite a existência de formas de vida, como nós conhecemos. Então, o planeta Terra é o único que apresenta essas condições favoráveis. Obviamente, você deve estar estudando, deve estar percebendo o tempo todo, pesquisas no espaço, sondas, robôs, para analisar o solo, para fotografar a superfície de outros planetas, e com a possibilidade de presença de vida em outros planetas. Além dos planetas, outros corpos celestes fazem parte do sistema solar, como os cometas e os satélites naturais. Alguns planetas possuem satélites, vários satélites naturais, que na verdade são corpos que pela ação de gravidade orbitam ao redor deles. Por exemplo, Marte tem dois satélites. A Terra, você sabe que só tem um. A Lua, que é o satélite natural da Terra. Isso aqui é extremamente importante. Então, gente, o que acontece? Vamos falar um pouquinho daquilo que mais importa para a gente. Então, tudo isso, a gente está falando um pouquinho mais de curiosidade, mas a forma da Terra. Então, sempre quando a gente fala da forma da Terra, a gente pensa, a Terra é uma esfera, a Terra é uma esfera não perfeita, a Terra tem a forma de óide. E a gente fica pensando, o que é isso? O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a Terra não apresenta nenhuma dessas definições aí. A Terra não é uma esfera. Muito se utiliza a expressão geóide para definir a forma da Terra. Tudo bem? Então, define-se a forma da Terra como geóide, que tem uma superfície irregular e, portanto, não corresponde a uma esfera. Se a gente recorrer ao site do IBGE, a gente vai perceber isso. Define-se a forma da Terra como geóide, que tem uma superfície regular e, portanto, não corresponde a uma esfera. Tudo bem? Então, obviamente, nas aulas de Física, o professor vai estar falando de outros aspectos. Tudo bem? Então, o que eu quero que você entenda é que, quando a gente fala de forma geóide, é uma superfície extremamente com características físicas complexas. Só que os cartógrafos, os geógrafos, buscam uma figura geométrica matematicamente definida para facilitar os estudos. É uma figura que mais se aproxima das geóides, possibilitando a realização de cálculos, relações medidas entre a superfície terrestre, o estudo das coordenadas geográficas, as distâncias, os ângulos. Então, essa figura é o que os cientistas chamam de elipsoide de revolução. Tudo bem? Definido pela rotação de uma elipse sobre o seu próprio eixo. O que a gente pode perceber? Que, quando a gente fala sobre a forma da Terra, a forma geóide não leva em consideração, por exemplo, as grandes formas do relevo. As cadeias montanhosas, por exemplo, as grandes depressões, não levam em consideração a superfície física do planeta. Como a gente pode perceber, a superfície terrestre é muito irregular. E essa irregularidade é fruto de uma série de transformações ao longo de milhões de anos. Tudo bem? Então, os cientistas apontam o elipsoide de revolução com uma forma mais aproximada. Como está sendo destacado aqui. Como está sendo destacado aqui no IBGE. Tudo bem? O elipsoide de revolução é quase um trava-língua para a gente falar isso. Beleza? A gente pode perceber. Então, a gente entende, olha aqui, que quando a gente fala de forma geóide, ela não dá conta de representar todo o processo de irregularidade da superfície terrestre. Tudo bem? Vamos pegar aqui esse videozinho no site do IBGE só para você entender. Essa aqui é a forma da Terra, com as suas irregularidades, com os seus relevos apresentados. Dá uma olhadinha nesse nesse vídeo aqui. Muito legal. Aqui já está falando da forma geóide. Beleza? Aqui o elipsoide. Certo? Que facilita, de fato, os estudos das coordenadas, os estudos dos ângulos, das distâncias. Beleza? das aferições tão necessárias por outros ramos científicos, como, por exemplo, a cartografia. Tudo bem? Beleza? Certo? Mas, o que é mais importante do que isso? A forma da Terra está diretamente relacionada a outras condições naturais, como, por exemplo, as zonas térmicas, ou zonas de iluminação ou de aquecimento. O que a gente pode perceber? Que o planeta tem duas fontes de calor. Uma interna, que é o núcleo, que a gente vai estudar no segundo momento. E também a externa, que são as raios solares, que permitem, entre eles, nada menos que a vida. O que acontece? Se a gente somar algumas características da Terra, a gente pode perceber esse desequilíbrio da radiação solar. Primeiro, a Terra, o seu formato da Terra, o seu formato, vamos chamar de formato geóide da Terra. Tudo bem? A forma geóide. Então, primeiro, você já tem uma estrutura que favorece a irregularidade da incidência solar. Segundo, o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Certo? Nós temos 14 movimentos, dois interferem diretamente nas nossas vidas, o movimento de translação e o movimento de rotação. E o movimento de translação é o movimento elíptico em torno do Sol. Fora isso, a Terra em relação ao Sol, ou seja, o eixo imaginário da Terra em relação ao Sol, ele é inclinado. Então, você junta a forma da Terra mais a inclinação do eixo imaginário da Terra em relação ao Sol mais o movimento elíptico em torno do Sol, o que nós temos? Fortes irregularidades da incidência solar. Inclusive, essa incidência solar vai incidindo de forma alterada em relação ao movimento de translação. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre as áreas de maior incidência solar, a gente está falando sobre a incidência solar que acontece, olha só, nas regiões entre os trópicos. Nas regiões entre os trópicos. Então, o que nós chamamos de zona intertropical, ou zona tropical, que inclui a zona tropical norte e a zona tropical sul. Tudo bem? Ao longo do ano, a incidência solar nessa região aí ela se dá de forma perpendicular. Quando a gente fala de perpendicular, praticamente um ângulo de 90 graus. O ângulo reto é formado. Tudo bem? Então, a gente pode perceber isso. E ao longo do ano, essa incidência solar vai sendo alterada. Então, por exemplo, quando a gente fala do dia 21 de junho, a incidência solar está atingindo aqui o trópico de câncer. Então, quando a gente fala dia 21 de junho, ali marca o verão para o hemisfério norte, certo? O sojício de verão para o hemisfério norte, onde a incidência solar está direta ali sobre o trópico de câncer e marcando para o hemisfério sul, inclusive, obviamente, para o Brasil, o nosso inverno, o sojício de inverno. Consequentemente, nós temos o processo de movimentação dessa incidência solar ao longo do trajeto do movimento de translação até que nós temos aqui a incidência no Equador, marcando um momento de maior equilíbrio na distribuição da radiação solar. Tudo bem? É o que nós chamamos de equinócio, momento de grande equilíbrio. Tá bom? Então, a incidência solar está sobre o Equador. Então, a gente pode perceber que, entre outros aspectos, nós temos dias, períodos de claridade, duração bem aproximadas entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. Então, a gente está falando de 12 horas de claridade e 12 horas de escuridão aproximadamente. Certo? Só que nós temos um caminhar para a incidência solar atingir o Trópico de Capricórnio. Então, é o período que nós chamamos de equinócio. No caso, para o Hemisfério Sul, equinócio de verão, que a gente chama de primavera, e de equinócio de inverno, outono, para o Hemisfério Norte. Tudo bem? Isso vai se completar no dia 21 de dezembro aproximadamente, quando a incidência solar atinge o Trópico de Capricórnio. Tudo bem? Marcando o início do verão para o Hemisfério Sul e o inverno para o Hemisfério Norte. Então, repare que é um momento de maior desequilíbrio favorável ao Hemisfério Sul e maior desequilíbrio desfavorável ao Hemisfério Norte. O que a gente pode perceber? Que durante meses, a incidência solar não atinge porções dos polos, no Hemisfério do Polo Norte. Então, você marca ali meses de completa escuridão e, ao mesmo tempo, nós temos meses de completa claridade no Polo Sul. Tudo bem? E, na sequência, nós temos todos o caminhar novamente para a incidência solar atingir a linha do Equador, novamente, marcando de novo o equinócio. E agora, é a vez de iniciar o equinócio de verão para o Hemisfério Norte e o equinócio de inverno para o Hemisfério Sul. E, de novo, nós temos aqui a incidência solar que vai atingir o próximo ano trópico de câncer. Tudo bem? No dia 21 de junho. E depois, outro caminhar para o Equador. Depois, outro caminhar para, de novo, naquele ano, no dia 21 de dezembro, estar incidindo sobre o Hemisfério Sul. Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, eu quero que você entenda que é justamente a incidência solar que justifica a utilização de zonas térmicas no planeta. Então, nós temos a zona intertropical, que é aquela área que recebe luz solar de forma praticamente vertical em toda a superfície, que produz regiões com temperaturas muito mais elevadas. Então, as regiões de menor latitude, ou seja, mais próximas ao Equador, recebem essa incidência solar. Nós temos as zonas temperadas. Quando a gente fala de zona temperada, a gente está falando do Hemisfério da zona temperada norte, e zona temperada sul. Quando a gente fala da zona temperada norte, a gente tem ali do trópico de Câncer até o círculo polar ártico. Em termos de latitude, a gente está falando de 23 graus e 27 minutos norte, até 66 graus e 33 minutos norte, é a zona temperada norte. Já o trópico de Capricórnio, ali é 23 graus e 27 minutos sul. tudo bem? Beleza? Até 66 graus e 33 minutos, nós temos, que é justamente o ciclo polar antártico, nós temos a zona temperada sul. Certinho? Com latitudes acima de 66 graus até os polos, nós temos a zona fria, a zona polar, né? Sul e norte. Tudo bem? Pegando em Brasil, o que a gente pode falar pegando em Brasil aí? Vamos imaginar que o Brasil está aqui. quase 92%, cerca de 92% do território brasileiro está na zona intertropical, né? O território brasileiro é cortado por dois paralelos especiais, a linha do Equador, certo? E o trópico de Capricórnio, que... Então, a gente está falando que no Brasil predominam-se climas tropicais, climas quentes, certo? E ao próximo a 8% do território brasileiro está na zona subtropical, né? O trópico de Capricórnio pega ali, né? Corta ali o que nós chamamos simbolicamente o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, e além dessas frações, totalidade dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul fazem parte dessa zona temperada. Tá bom? Pegando aqui, dando continuidade aos estudos, é o que nós temos aqui, dos movimentos da Terra. Tudo bem? Os movimentos da Terra. Essa imagem, né? deixa mais claro o que a gente está falando. Eu citei no início que o planeta faz 14 movimentos, 14 movimentos terrestres. Alguns são mais trabalhados nas aulas de geografia, nas aulas de ciências, nas aulas de biologia, que é justamente o movimento de rotação, que se refere ao movimento que a Terra faz, que é responsável pelo movimento aparente do Sol. Tudo bem? E isso que define aqueles períodos de claridade e escuridão ao longo de um dia. Tudo bem? Certo? Reparem que os períodos de claridade e escuridão, como nós citamos, eles vão sendo alterados ao longo do movimento de translação. Tudo bem? Por isso que estados da região norte e da região nordeste do Brasil, eles não adotam, por exemplo, o horário de verão. Porque são estados que estão em baixa latitude, muito próximos à linha do Equador, alguns, inclusive, cortados pela própria linha do Equador no Brasil, onde a diferença de incidência solar, ou seja, de claridade ao longo de um dia de verão e de um dia de inverno, tudo bem? é muito baixa, é muito pequena. Então, não justifica a adoção do horário de verão. Então, quanto maior for a latitude, quanto maior for o afastamento da região em relação à linha do Equador, maior vai ser a diferença de claridade e de escuridão entre um dia de verão e o dia de inverno. O que justifica por muitos países a adoção do horário de verão, que consiste, na maioria dos casos, o adiantar de uma hora e com isso você consegue aproveitar melhor a incidência solar e cuja economia energética é fundamental. Isso gera, inclusive, melhores condições não somente econômicas, economias, vantagem do ponto de vista econômico, mas também vantagem do ponto de vista ambiental. Tudo bem? Certo? Então, se a gente tem aqui o movimento de translação, tudo bem? Que é importantíssimo aqui para definir, como a gente falou, as estações do ano, tudo bem? Primavera, verão, outono, inverno, ou, sojício de verão, sojício de inverno, equinócio de verão, equinócio de inverno, tranquilo? Então, dos 14 movimentos, esses dois são extremamente importantes, o movimento de rotação e de translação, porque eles alteram diretamente a vida aqui no planeta. Outros movimentos você estuda em outras áreas, como, por exemplo, nas aulas de física, você vai falar um pouquinho sobre o periélio, sobre o afélio, entre outros movimentos, tudo bem? Então, se a gente somar a inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol, a forma do planeta, e o movimento elíptico da translação, o que nós temos? Nós temos incidência solar irregular, tranquilo? Entre esses aspectos, a gente pode perceber que nós temos as estações do ano, tá bom? Beleza? certinho? Beleza? Então, nós temos aqui, sempre, pegando aqui como referência o Hemisfério Sul, aquilo que nós chamamos, quando a incidência solar está sobre o Trópico de Capricórnio, sobre o Trópico de Capricórnio, nós temos o início do verão para o Hemisfério Sul e o inverno para o Hemisfério Norte, tudo bem? Certo? Quando ele está sobre o Trópico de Capricórnio. Isso acontece no dia 21 de dezembro. Quando a incidência solar está sobre o Trópico de Câncer, você tem uma vantagem de iluminação, você tem uma incidência de iluminação maior para o Hemisfério Norte, você tem um privilégio de iluminação para o Hemisfério Norte. Então, no dia 21 de junho, quando a incidência solar está sobre o Trópico de Câncer, nós temos aqui o início do Hemisfério Sul do nosso inverno. Tudo bem? Isso acontece no dia 21 de junho e o verão para o Hemisfério Norte. Certo? No dia 21 de março, o que a gente pode perceber? E no dia 23 de setembro, é o momento onde aproximadamente a incidência solar está sobre, está incidindo sobre a linha do Equador. Tranquilo? Então, é o momento de maior equilíbrio da incidência solar, marcando os chamados equinócios de outono e equinócios de primavera. Pegando como referência o Hemisfério Sul, no dia 23 de setembro, nós temos o equinócio de verão, a primavera para o Hemisfério Sul e, no dia 21 de março, nós temos o equinócio de inverno, o outono para o Hemisfério Sul. Tudo bem? E, consequentemente, o entendimento de equinócios de verão e equinócios de inverno diferentes para o Hemisfério Norte. Tá beleza? Certo? Então, isso é extremamente importante. Certinho? Marcando aí, simbolicamente, os inícios das estações do ano. Legal? Então, esses 14, desses 14 movimentos, dois são extremamente importantes, estão relacionados. Tá bom? Quero que vocês entendam essas relações, espero que tenha ficado claro. De fato, algumas provas pedem para vocês decorarem aspectos, como, por exemplo, as estações do ano, as marcas, as referências que determinam o início de cada estação do ano, isso é extremamente importante, o horário de verão, o porquê dessa discrepância, o fato dos polos ficarem meses na escuridão e meses na claridade, dependendo do movimento de cotação da Terra. então são aspectos extremamente de translação da Terra, são aspectos extremamente importantes para os nossos estudos. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro para vocês. Tá legal? Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço.